Fala rapaziada! Hoje estou aqui para mostrar o famigerado Craft Day do Almanax. Talvez você não saiba o que é isso, mas já tenha visto alguém falar algo sobre o dia de economia do Almanax, o dia de fabricação do Almanax, o Almanax Saving Day, qualquer um desses termos. E o que é isso? Bom, uma maioria deve saber, cada dia tem um bônus diferente dentro do jogo por causa do Almanax e hoje, dia 8 de agosto, tem esse bônus aqui. Os artesãos tem 15% de chance de economizar ingredientes ao fabricar itens na zona de bonta. Isso significa que se você fabricar um item que utiliza 100 unidades de um recurso X qualquer, você vai recuperar de volta necessariamente 15 unidades desse mesmo recurso. Ou seja, caso a porcentagem dos recursos a serem economizados resulte em um valor inteiro, você vai recuperar exatamente esse valor. Mas caso seja uma quantidade pequena de recursos, por exemplo, uma unidade apenas, como é o caso de itens raros ou lendários, não tem como você recuperar 15% de um, porque isso daria um valor fracionado. Então nesse caso você tem 15% de chance de recuperar esse mesmo item. Esse é um dos melhores bônus para fabricação, se não for o melhor bônus do jogo. Como em bonta tem todas as estações de fabricação, você pode economizar no craft de qualquer item do jogo. Isso inclui também os consumíveis e combinação de runas. Esse bônus se torna ainda mais interessante para a receita que tem itens especiais, como por exemplo os itens de colheita raros, como seiva de álamo, frosties inflado ou estrela das neves. No caso desses recursos de colheita, você ainda tem duas chances para economizar, porque primeiro você vai fabricar o consumível e depois alguns dos itens, como por exemplo botas do coração sangrento, esses tipos de itens. Ou até mesmo os recursos de itens lendários, como lenda de Crocaliber, lenda de Jahash Jorgen ou lenda de Lady Jéssica. Imagina você conseguir colocar suas mãos no recurso da capa Jahash, esperou um dia desses para fazer a fabricação, fabricou e economizou o item de Jahash. Você simplesmente ganhou mais de 100 milhões de camas. Consegue imaginar isso? Não né? Nem eu. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu aproveitei esse dia de fabricação do Lomanax e no final do vídeo nós vamos ver juntos quanto que eu economizei em recursos estimados. Que basicamente significa quanto que eu lucrei, ou quanto que eu deixei de gastar, ou quanto que eu posso ganhar vendendo esses itens que sobraram, que foram economizados. Primeiro eu passei tudo que eu tinha ou para o banco ou para outros personagens meus, para ficar o mais livre possível de pods e também para ficar com um inventário vazio, para conseguir ter uma noção mais certa do valor estimado dos recursos que eu economizei. Eu também já tinha há um mês me preparado, fiz uma planilha para me ajudar a saber quantos recursos eu precisava de cada, para não chegar aqui e ficar faltando algum recurso na hora. Então bora para o craft. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.